Uma noite pra esquecer. É isso que os moradores aqui da rua 21 de setembro estão tentando fazer nesse momento. Tudo por conta de uma carreta que passou por volta de 9 horas da noite aqui na rua 21 de setembro no bairro Sabac e saiu destruindo toda a fiação, destruição também nos postes. Os moradores ficaram praticamente a noite inteira sem energia elétrica e sem internet. Olha só, pra você ter ideia de como ficou, esse aqui é um dos postes que estavam aqui no lugar desse aqui, esse aqui foi substituído. Muito trabalho pras equipes da Equatorial na substituição de pelo menos 3 postes. E amanhã dessa quarta-feira começou com muitos transtornos aqui por conta da fiação que teve que ficar assim, ó, fiação exposta no meio da rua, tudo quebrado e nesse momento passa praticamente 10 horas da manhã e nesse momento a Equatorial está restabelecendo a energia elétrica. Moradores reclamando dos prejuízos materiais, prejuízo também de carnes e produtos que estavam na geladeira e muito trabalho pras equipes da Equatorial nesse momento, equipes também, os provedores de internet pra tentar restabelecer a energia e a internet aqui na rua 21 de setembro. Área isolada e os moradores aqui, ó, vem comigo, Célio, ainda tem um posto aqui no chão que teve que ser substituído. Equatorial trabalhando aqui na área, eu conversei com alguns moradores sobre essa situação e olha só, esse posto também teve que ser substituído, tá aqui no chão ainda. Os moradores tentaram ainda encontrar o responsável por essa confusão toda, ainda saíram atrás, mas não conseguiram localizar. Quem mora por aqui, teve que ter paciência na manhã dessa quarta-feira pra voltar, pra volta da energia e também da internet. Deixa eu tentar conversar com essa senhora que tá aqui, tudo bem com a senhora? Qual o nome da senhora? Fosnet. Fosnet foi complicada a noite aqui, né? Foi sim, muito susto, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora de manhã a energia tá voltando agora? Voltou, graças a Deus. Eu conversei também com um outro senhor, que é de um comércio, ali na frente, e ele falou que uma situação foi bem complicada. Confira. Passaram a noite sem energia? A noite todinha. Ninguém conseguiu identificar o caminhão? Não, teve um vizinho que foi atrás, mas o caminhão não parou. Tentou, foi jogar o caminhão pra cima da moto e continuou, foi embora. Ninguém conseguiu pegar a moto? Ninguém conseguiu, não sei se conseguiram anotar a placa. É o caminhão alto, saiu levando tudo aí? Caminhão baú, caminhão baú alto. O senhor tá tendo que se virar aí pra consertar tudo? Tirando um aqui de pedreiro, né, consertador de telhado, mas estamos conseguindo, é o jeito, né? O prejuízo a gente aqui tem que arcar com as despesas, né? Infelizmente, a gente vê que é uma pessoa que a responsabilidade é totalmente irresponsável, né? Quem tem responsabilidade jamais faz uma coisa dessa, né? Se vir que não dá, as pessoas que a gente vê que passam o caminhão baú aqui, ele chega, se informa, não dá pra passar, examina, aí volta, mas não chega a causar o prejuízo que ele causou, né? E sumiu, foi embora. E o vizinho tentou identificar, tentou passar dele pra ele parar pra procurar, pra ele tomar da satisfação, né? E ele simplesmente tentou, foi jogar o carro pra cima da moto. Se ele passa, ele teria até passado por cima dele. O senhor? Francês. Você viu? E a situação aqui na rua 21 de setembro é essa. A noite inteira, sem energia elétrica, prejuízo pra todo mundo aqui. Caminhão da... é responsável pela distribuição de energia elétrica se virando pra recuperar os postes, né? De energia, esse aqui foi trocado. Ó, tem um senhor ali que tá em cima da casa também, que com certeza teve prejuízo. Os vizinhos aqui tão tentando restabelecer, né? Pelo menos voltar a energia, ó. Ó, como pode se ver, muitos cabos quebrados. Carros também aqui das empresas que cuidam de internet. Olha aqui, Célio. Mostra aqui pra mim. Ó, ó. Estão trocando, estão retirando um poste quebrado nesse momento aqui. Isolaram a área. Olha só o dano causado aqui. Situação ficou bem complicada por aqui. Olha só, esse poste ali também teve que ser trocado e os prejuízos foram imensos. Os moradores aqui ainda estão sem energia elétrica. Fiação exposta, pelo menos dois carros aqui da Equatorial tentando restabelecer a questão da energia elétrica. 21 de setembro, bairro Sabac, e a situação é essa que vocês viram. Tchau. 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 Tchau.